A gente já falou de coisas ruins, falando de calamidade no início da tarde, demos vários exemplos de boas práticas, através dos observatórios que apresentaram as situações com as câmaras de vereadores que estão sendo monitoradas, que já tiveram êxito, e agora vamos, através dos painelistas, conhecer o trabalho que vai ser proposto através da Agenda Positiva. Então, doutor Júlio César, poderia iniciar? Está nascendo uma grande parceria institucional juntamente com a Uvepar. Eu tive o prazer de recebê-los em nosso escritório e gostaria de dizer a todos aqui que nós temos como diretoria, essa iniciativa de fomentar a criação de novos observatórios pelo Estado do Paraná, em todos os municípios possíveis, nós estaremos juntos, e fazer com que o legislativo veja também nos observatórios sociais mais uma ferramenta, um caminho, um auxílio para a sua eficiência na condução do seu mandato. Então, dessa forma, eu gostaria de dar início à nossa apresentação, mencionando que a nossa entidade já tem 28 anos de existência, ela é reconhecida por uma lei estadual, onde nos faculta a representação oficial dos gestores, das câmaras e vereadores do Estado do Paraná. Inclusive, no mês de junho, nós estamos de aniversário. Os nossos maiores objetivos é fortalecer o legislativo e levar informação, e principalmente orientação. Vereador bem informado é população bem representada. Então, isso é uma prioridade. Com isso, a gente fomenta juntamente a capacitação, e esse espírito do associativismo que funciona em todos os setores. Mas, para isso, nós temos que desenvolver ações, bons exemplos e boas ações, para que a gente possa alcançar esses objetivos. Eu gostaria de relacionar a vocês um dado estatístico bastante importante. Nós tivemos uma renovação de quase 70% do quadro do Legislativo Municipal no Estado do Paraná nesta última eleição, em 2016. É um fator que demonstra o que a população realmente se colocou público por todo o Brasil nas manifestações. A renovação, a mudança. Nós não podemos ser mais do mesmo, nós temos que ser mais do novo. Então, nós tivemos aproximadamente 70% de renovação. Essa renovação faz parte da democracia. E também é um fator importante que os novos vereadores que estão hoje exercendo a sua função são pessoas que estão vindo com esse apelo popular, com novas iniciativas, com pensamento diferente, e talvez alguns vícios, que são conhecidos por muitos, talvez tenham ficado no passado. Mas, para isso, nós precisamos também orientá-los, para que eles possam saber de que forma conduzir, de forma jurídica, o seu mandato. Nós temos, por exemplo, essa observação que eu já fiz, a troca de experiências, os bons exemplos, a capacitação, e também a mudança de conceito. Essa mudança de conceito, a população preza por isso e vem pedindo isso. Essa renovação que ocorreu no Parlamento Legislativo Municipal vai ocorrer, certamente, a nível dos deputados estaduais e federais em 2018. É uma corrente. A população tem que mudar o conceito, mas quem tem que colaborar para que isso aconteça também é o Poder Legislativo, com boas práticas e boas ações. Bons exemplos. Nós temos que tirar esse conceito de que o vereador trabalha uma vez por semana e só dá nome de ruas. Então, nós temos que fazer com que o vereador, através das comissões permanentes, ele pode desenvolver diversas atividades em benefício da população. Agora, o maior objetivo, uma das maiores responsabilidades é a fiscalização do Legislativo. Além de legislar, é fiscalizar. Então, nós queremos mudar esse conceito. E a população, no quadro 5, ali vocês podem observar função versus política. Gente, nós temos que ter... A política sempre vai existir. É necessária, é preciso. Mas hoje nós temos que ser mais técnico do que político no desenvolvimento das ações de gestão, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário, enfim. E a população vê isso, e a população percebeu isso, e a população pede por isso. Para que nós possamos ser mais técnicos, menos políticos, para alcançar, sim, a eficiência esperada na condução do seu mandato. E a aproximação dos órgãos de controle. Como eu falei, o Observatório Social é mais um órgão de controle. Nós temos parcerias institucionais, juntamente ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, buscando exatamente isso. Nós temos algumas iniciativas bastante positivas. Nós temos como parceiro o Governo do Estado, através da fomento do Paraná, e nós fazemos encontros regionais com a presença, não somente do político, mas fazemos uma presença técnica, onde, nesse encontro, os vereadores levam os empresários do seu município, os microempresários. E a gente leva o quê? Acesso a crédito, que muitas vezes a burocracia não faz com que o microempresário consiga chegar até esse crédito. Então, nós injetamos recurso no comércio local, nós geramos indiretamente empregos, e fortalecemos o empresário, com acesso a fomento, e através da participação do vereador, levando, assim, o desenvolvimento para cada cidade. Outra situação muito importante é a parceria com o Ministério Público Estadual. Nós temos um termo de corporação técnica, e nós trabalhamos, por exemplo, em conjunto, na situação dos portais da transparência. Uma grande participação dos vereadores e da Uvpar é a mobilização. Nós já tivemos bons exemplos a nível da telefonia móvel, que era uma carência do Estado do Paraná, e as empresas tinham a obrigação de fazer a cobertura, as empresas de telefonia móvel, mas nós não tínhamos a legislação aprovada nos municípios. E, através da Uvpar, um processo que levaria um ano e meio, em seis meses, a cobertura de telefonia móvel chegou em praticamente 100% dos municípios paranaenses. Isso teve envolvimento direto com a Uvpar e os vereadores. E isso nós fazemos com encontros, debates, através de grandes eventos, onde nós também passamos essa orientação e também seguimos muitos entendimentos do Ministério Público, alertando já a vereança na condução dos seus trabalhos. E também instituindo a Comissão Permanente dos Direitos Humanos em todas as Câmaras do Estado do Paraná. Outra situação, essa vocês podem observar, desses eleitos agora em 2016, para a próxima legislatura, nós temos 18,6% de vereadores com ensino médio incompleto. Nós temos 12% de ensino fundamental incompleto. Então é um número que nos preocupa. E, dessa forma, nós, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação e a Fomento do Paraná, formamos este convênio, onde nós vamos formar esses vereadores em suas câmaras, em seus municípios. Nós identificamos esses vereadores e vamos fazer esta formação. Por quê? A nossa entidade, ela entende de quê? Para que você possa ter condições plenas de interpretar uma lei, você tem que ter o mínimo de conhecimento possível. Então, eu acho que nós estamos cumprindo com o nosso objetivo. Essa é uma iniciativa que, acredito eu, que poderá servir a exemplo para muitos outros estados do nosso país. Com o SEBRAE, nós temos a carteirinha do vereador e empreendedor, onde ali nós colocamos diversas situações, modelos de propostas, de projetos, que automaticamente, com a aprovação desses projetos, dessas diretrizes, nós geramos emprego e desenvolvimento social nos municípios. Também é uma parceria, juntamente com o SEBRAE. Nós temos uma parceria institucional também muito importante com o Tribunal de Contas, onde, através da normatização de normas, isso nós estamos pleiteando também junto ao Ministério Público, onde a gente consegue traçar todos os entendimentos mais recentes e evitar situações que os vereadores venham extrapolar em razão do seu mandato. Isso varia muito, varia na concessão de diária, no gasto dos recursos públicos, é ligado diretamente à sua prestação de contas, enfim. São ações que nós temos em parceria com o Tribunal de Contas e esse posicionamento acerca da legislação. Fazemos eventos e encontros também, de forma conjunta. O CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós trabalhamos diretamente com as comissões permanentes das câmaras para que os vereadores possam, através delas, avaliar se o plano diretor está sendo seguido a risco, se a cidade está crescendo de forma ordenada, que possa avaliar o acompanhamento da poluição no seu município, seja ela visual, sonora, enfim. Então, é um trabalho também muito importante. Através deste convênio, desta parceria, nós instituímos um valor, a fundo perdido, vindo do governo federal, para o Executivo contratar um profissional da área de engenharia e arquitetura para trabalhar em benefício das famílias carentes do município na condução dos projetos da habitação popular. muitas vezes o prefeito diz, eu não tenho prioridade, a prioridade minha não é essa, porque eu não tenho dinheiro para contratar. Através deste convênio, nós apontamos aonde tem o dinheiro, e sem custo, sem acréscimo algum ao Poder Executivo. Então, não vai custar nada e a população vai ter um bom retorno, principalmente a parcela mais carente daquele município. A nossa bandeira para este ano é o orçamento impositivo. Nós adaptamos a legislação federal e estadual e colocamos para a disposição dos vereadores. 1.2 orçamento do município se transforma em emenda impositiva. Por que isso? Para valorizar o legislativo, mas por trás disso tem uma outra ferramenta. A importância é que a real necessidade, muitas vezes, da população, naquele momento, não é atendida pela prioridade do plano do governo do Executivo. E muitas vezes a população fica sem atender, sem ser atendida, e com a emenda parlamentar, o vereador pode indicar naquela determinada situação um avanço 1.2 orçamento, sendo que 0,6 é direcionado diretamente para a área da saúde. Então, essa é a nossa bandeira. A interiorização da UVPAR, nós estamos percorrendo o interior, e nós estamos visitando, já visitamos mais de 200 câmaras este ano, e com o objetivo de levantar as demandas de cada cidade, mas principalmente de regiões, onde os vereadores possam levantar uma determinada bandeira e buscar, em conjunto, uma atitude, uma ação, uma determinada... levantar uma determinada situação, por exemplo, que há necessidade de atender várias cidades, uma determinada região, através da construção de um hospital universitário, uma situação de que uma duplicação de uma rodovia, que vai atender a região toda e trazer desenvolvimento para aquela região. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto e fazendo esse levantamento, porque podemos levar aí um polo de desenvolvimento na área da educação, enfim. Então, esse também é um trabalho que nós estamos realizando este ano. Então, nós temos aí como parceiros institucionais, são grandes parceiros e muitos parceiros. E, dessa forma, a gente reitera o orgulho de ser paranaense. Eu procurei estender dentro dos 10 minutos para poder não levar um atraso para os demais colegas aqui. E, dessa forma, eu agradeço a todos, espero ter passado aí uma boa impressão e dizer que nós temos muito ainda a ser feito. Muito obrigado. O senhor comentou que foram visitados mais de 200 câmaras, isso no Brasil todo, outros estados. Só no Paraná. Só no Paraná, ok. Então, a minha pergunta é, é de conhecimento do doutor, em outros estados que existem instituições semelhantes ao Vepar? Sim. Muitas ainda, a criação delas existe, muitas estão apenas no papel. E, funcionando efetivamente, uma grande maioria não tem esse, não está em pleno funcionamento. Então, existe uma determinada carência no que se refere a trabalho de associações a nível de Estado. Chamou a atenção esse caso que o senhor colocou a respeito da telefonia móvel, porque é um caso onde havia uma dificuldade, havia um problema de cobertura, e aí, através dessa capacitação da orientação da Uvepar, se levou o legislativo a realmente criar legislação para isso, apoiar a resolução desse problema. É, determinada operadora precisava da legislação para ela poder instalar as antenas, escolher o lugar, e, muitas vezes, o executivo, como eu menciono, tem outras prioridades, acaba não atendendo como deveria atender, e, dessa forma, a gente mobilizou o Estado todo, e, quando os vereadores sabiam que se dependesse do movimento deles, a população, em vez de esperar 18 meses, teria a cobertura em seis meses. Então, isso foi uma coisa bastante rápida, foi fulminante. A gente acabou tendo um modelo de legislação, repassando para todos os vereadores, e as leis foram aprovadas, e, logo em seguida, as operadoras já começaram a fazer a instalação dos equipamentos, e o sinal chegou hoje, tanto é que o Paraná tem cobertura praticamente de 100%, e as operadoras agora estão indo para outros estados, até levando esse modelo de atuação. Que bacana. Tendo esse papel todo, essa função de orientação, de capacitação, então, minha última pergunta para o doutor é, se o nosso público aqui hoje tiver pessoas interessadas, sabemos que tem pessoal de outros estados também, então, se eu quiser levar para a minha cidade, para o meu estado, uma semente do que a UVPAR faz, como que isso poderia, algum caminho, de que forma poderia ser estimulado isso? Nós temos todas essas informações, e temos um espaço no nosso site, que é o contato direto, e a gente, uvpar.com.br, e lá você pode entrar diretamente em contato com a presidência, com a diretoria, e fazer a solicitação, e nós temos um prazer enorme, a legislação, todos os documentos pertinentes a esses assuntos, a gente pode estar fornecendo, auxiliando na mobilização, até no modelo de como mobilizar, de como fazer, então, a gente está em ter à disposição esse outro modelo que a gente tem desenvolvido, juntamente com a Secretaria de Educação, acho que, se no Paraná nós temos um índice, assim, de 12% de vereadores eleitos com um ensino fundamental incompleto, nós devemos ter estados onde esse número é bem maior, e nós temos que nos preocupar dessa maneira, acho que institucionalmente. Obrigada, doutor. Convidamos, então, agora a Marina para comentar a respeito da Agenda Brasil do Futuro. Fique à vontade, Marina. Estou aqui representando, acho que, grande parte da juventude empresarial e numa tentativa, talvez, de reescrever um pouco a relação Estado e setor privado que a gente teve, viveu no Brasil até aqui. Eu sou uma estudiosa da história do empresariado brasileiro e sua relação com o Estado, e vejo na minha geração, talvez, uma grande, não só dedicação, mas um grande propósito de reescrever no Brasil essa história da relação empresarial e setor público. E a Agenda Brasil do Futuro é resultado disso, é uma associação sem fins lucrativos, formada por jovens de grandes famílias empresárias do Brasil, de diferentes regiões, e que resolveu pegar o Estado, o Brasil, nas mãos, e, ao invés de só ver notícias no jornal, ou de só ver um lado da história, dedicar a reescrever uma nova história, pelo menos daqui para frente. E isso foi muito estimulado pelo privilégio que a gente teve. O presidente Fernando Henrique, nos últimos anos, muito preocupado, ele já tem 85 anos, e com uma história e um legado imenso, muito preocupado em compartilhar o aprendizado dele com as famílias empresárias brasileiras, selecionou alguns jovens herdeiros de famílias empresárias para passar por um processo de três anos, de aprender com ele, muitos dos por dentro e por menores, que nem sempre são menores assim, do que é estar em uma função de tomador de decisão da vida de milhões de pessoas. E ele fez um chamado para a gente de como que, ao invés de reclamar, ou de mudar para fora do país, ou de só tentar perpetuar o patrimônio da família, o que a gente poderia fazer para, de fato, mudar o Brasil. E aí surge a Agenda Brasil do Futuro, com essa reunião de jovens, jovens aí, eu estou falando, numa faixa jovens não só de idade, na classificação do IBGE, mas jovens de espírito. Então, a gente está falando de pessoas de 20 a 50 anos, mas pessoas que, de fato, dessas famílias empresárias querem trilhar uma história diferente. E, de fato, criar um país do qual a gente se orgulhe, que se orgulhe das nossas práticas pessoais, institucionais, familiares, e assim por diante. Então, como eu disse, um grupo, inicialmente, que participou desse programa do Fernando Henrique, criou essa associação, então, uma associação sem fins lucrativos, no qual a gente aporta recursos individuais, e, ano a ano, está tentando criar uma pauta com os seguintes objetivos. Primeiro, provocar um diálogo maior entre a juventude brasileira, de qual é esse país que a gente quer construir. Acho que, assim como, de manhã, o André, do GovLab, falou sobre qual é essa ideia de país que a gente quer construir, acho que a gente está muito preso às reformas que a gente precisa passar, que são superimportantes para o presente, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar um passo à frente no futuro. Qual o Brasil do século XXI? Qual esse novo algoritmo, qual essa nova programação para que o Brasil possa aproveitar o seu potencial no século XXI? E, quando a gente fala de aproveitar o potencial do Brasil, a gente também está falando de aproveitar o potencial das nossas próprias vidas. O Brasil é só um macrocosmo do que a gente é no nosso potencial individual. Então, a Agenda Brasil do Futuro surge muito com esse objetivo. Vamos, sim, obviamente, apoiar as reformas necessárias agora, mas, como juventude, vamos pensar qual é esse país que vai ser a potência do século XXI e qual a vocação do país nesse novo século, qual o papel que a gente quer ocupar. No segundo momento, como a gente articula esses ecossistemas? Já tem várias organizações trabalhando com temas muito importantes, mas, muitas vezes, essas organizações estão separadas, fragmentadas. Então, a Agenda também surge com esse propósito de como a gente junta essas organizações, aporta um recurso e cria um campo para que elas se potencializem. Terceiro, como a gente viabiliza projetos-chave em pontos que são alavanca para um sistema mudar. Então, se a gente mudar isso, como que a gente muda o Brasil? Então, vamos pegar esses pontos e aglutinar esforços, recursos, para mudar esses pontos que geram efeito em cadeia. E aí, gerando esse quarto ponto, que é o protagonismo em rede. Então, acho que a gente parte também muito alinhado com o que a fala do André do GovLab falou de que, para a gente transformar o Brasil, a gente precisa transformar uma geração, a gente precisa transformar as crenças, os comportamentos e a prática. Não adianta querer um país diferente se a gente não mudar as práticas nos vários níveis. Então, acho que esse grupo surge assim, queremos novas práticas. Então, como que a gente, como joventude de famílias empresárias, começa a criar novas práticas? E isso vem em repensar como a gente faz filantropia no Brasil. Então, primeiro, se a gente olha a filantropia que se desenvolveu principalmente desde a década de 90, a gente vê institutos empresariais e familiares muito individualizados, a gente vê uma filantropia ainda muito amarrada ao assistencialismo e o que a nossa geração quer criar é uma filantropia em rede que se mobiliza por causas e não por interesses de empresas ou por nomes de empresas ou famílias. Então, a gente se junta de diferentes famílias para trabalhar por causas comuns e, assim, a gente vai criando coalizões para investir em temas-chave que precisam da pressão da iniciativa privada ou da sociedade civil para alavancarem e, cada vez mais, não só atuando no papel do doador, mas, sim, do empreendedor filântropo, que é aquela pessoa que, sim, consegue, no panorama geral, identificar um ponto de alavancagem, mas, sim, também que é participar da construção e da execução dessas novas práticas que vão ajudar esses pontos de alavancagem. E, quando a gente, então, constituiu a agenda Brasil do Futuro como uma associação, o primeiro ponto foi, se a gente acredita tanto nas pessoas e que a gente precisa se transformar para transformar o Brasil, quando a gente olha para o Estado brasileiro, para o setor público brasileiro, é a mesma coisa. Se a gente não transformar as pessoas ou se a gente não pensar nas pessoas que estão ocupando os espaços de tomada de decisão, é muito difícil que a gente consiga mudar o Estado. Então, quando a gente criou a agenda Brasil, um dos primeiros pontos, aliás, o primeiro ponto que a gente resolveu se focar em investir em nossos recursos foi repensar as práticas de cargos comissionados no Brasil. E não por considerar que as pessoas em cargos comissionados não são qualificadas. Nenhum momento a gente está dizendo isso. Acho que o que a gente foi identificar, e também à luz de muito do aprendizado do setor privado, é que a gente tem desafios cada vez mais complexos, a gente tem milhões de pessoas, bilhões de reais, sob a gestão, muitas vezes, desses cargos comissionados federais, ou estaduais, ou municipais. E a grande questão não é se a pessoa é boa ou não, mas sim se ela tem experiência e está qualificada para aquele tipo de desafio que ela vai ocupar naquela função comissionada. E a gente começou a perceber, entrevistando dezenas de gestores públicos no nível federal e depois no nível estadual, que não era nem um pouco alinhado o surgimento da vaga comissionada e a clareza do que aquela pessoa ia fazer. Então, muitas vezes, surge a vaga comissionada, eu vou pegar alguém da minha rede, que é da minha confiança, o que muitas vezes é importante e bom, mas eu não tenho noção do tipo de trabalho ou de projeto que aquela pessoa vai tocar. E não necessariamente essas coisas são alinhadas e são o que gera melhor resultados, a melhor combinação para os resultados em termos das vidas das pessoas. Então, quando a gente vem com essa pauta de repensar a forma que a gente seleciona cargos comissionados, não é para falar que tem que ser servidor ou tem que ser pessoa do setor privado, não é para falar que quem está ali não é qualificado, mas sim para fazer um clamor de que a gente, nessa situação cada vez mais complexa e de restrições financeiras que a gente tem no Brasil, que a gente precisa alinhar a escolha da pessoa para o cargo ao desafio ao qual ela vai cumprir. Então, é justamente por isso que a gente escolheu, como Agenda Brasil do Futuro, trabalhar com cargos comissionados, porque a gente acredita que um país não se faz sem as pessoas adequadas ao cargo, porque a gente acredita que a gente tem muita gente boa e que muitas vezes não é a falta, aliás, não é a falta de gente boa, mas sim a falta desse alinhamento das pessoas com o melhor cargo. Então, a gente juntou algumas organizações da sociedade civil, como o Movimento Brasil Competitivo, que estava aqui de manhã, Centro de Liderança Pública, Fundação Brava, com apoio da consultoria da ELO e da BCG, e a gente começou um processo de entender como outros países no mundo lidaram com essas funções comissionadas. E a gente foi ver que as burocracias mais consolidadas, na verdade, ao longo do tempo, tiveram que abrir espaço para essas funções comissionadas, porque eram burocracias extremamente sólidas e distantes das funções políticas, e, ao longo do tempo, como a burocracia perdeu a responsividade ao grupo político, eles tiveram que abrir o que eles chamam de entradas laterais, abrir espaços para pessoas de fora entrarem. e a gente estudou alguns casos interessantes de como isso aconteceu e fomos buscar, então, o que seria um movimento para o Brasil. Estudamos vários casos... Desculpa. Estudamos vários casos interessantes, não só a América Latina, mas a Europa, enfim, mas também estudamos casos em que a intenção foi muito boa de formular uma estrutura diferente, mas que a cultura política do espaço, como Portugal, que criou a Cresap, que era uma comissão de recrutamento e seleção independente, etc., ela acabou sendo contaminada, digamos assim, por interesses políticos e acabou sendo um lugar de legitimar escolhas políticas, digamos assim. Então, a gente olhou tanto para casos super bem sucedidos no mundo como para casos problemáticos para achar qual seria a proposta para o Brasil. E aí, o ano passado, a gente acabou levando para o governo federal uma proposta que foi fruto tanto de um diagnóstico qualitativo na esfera federal, quanto quantitativo, quanto desses benchmarkings nacionais e internacionais, que basicamente era uma proposta para o governo federal que lidava com duas questões. Como que a gente gera transparência na escolha dos cargos comissionados? Hoje, sai uma nota ínfima no diário oficial, a pessoa tal foi nomeada para o cargo tal e você não sabe o que ela vai fazer, quem é essa pessoa e etc. Então, como que a gente dá transparência para o cidadão brasileiro de quem está sendo escolhido e, ao mesmo tempo, como que a gente qualifica e profissionaliza a escolha dessa pessoa comissionada. E aí, basicamente, a gente criou uma solução que foca nesses dois pilares. Então, o primeiro pilar, ela estabelece um decreto ou projeto de lei que coloca como condição mínima básica para se contratar uma pessoa para um cargo comissionado que haja uma descrição da vaga que essa pessoa vai ocupar com o perfil, com as responsabilidades, o orçamento, o tipo de equipe, etc. Ao mesmo tempo, a partir do momento que o gestor faz essa qualificação, ele faz o processo que ele quiser. Então, ele pode fazer entrevista, ele pode pegar uma pessoa conhecida, não importa o processo que ele faça. A gente não quis ser uma 8666 que você coloca uma série de regras e depois você gera driblagens dela. Então, aqui, essa ideia dessa solução foi como que a gente cria uma solução, um procedimento básico, padrão, que seja possível de ser realizado. Então, basicamente, é uma caracterização da vaga, desse cargo comissionado. A partir do momento que o gestor demandante escolhe a pessoa para ocupar essa vaga, ele manda para quem vai assinar a vaga a descrição da vaga, a justificativa de por que ele escolheu aquela pessoa e alguns indicadores, quantas entrevistas ele fez ou não, quantas pessoas participaram ou não do processo, etc. E a ideia é que tudo isso, uma vez que essa pessoa seja nomeada, seja publicado num portal da transparência. Então, o cidadão vai ver a caracterização da vaga do comissionado, quem foi escolhido, por que foi escolhido e os indicadores do processo. Então, a gente começa com um processo em que a sociedade começa a conhecer quem está ocupando essas vagas comissionadas. Esse é o primeiro pilar da transparência. O segundo pilar, em termos do processo de profissionalização da seleção, a gente entendeu que tem diferentes maneiras de fazer isso. Tem tanto organizações da sociedade civil como a Vetor Brasil que oferecem esse processo gratuitamente para prefeituras, estados, etc., quanto o próprio estado pode organizar um comitê específico para profissionalizar o recrutamento e seleção. Então, a gente entende que isso é um processo que cada órgão ou cada nível federativo pode encontrar a sua melhor solução. No governo federal, esse decreto ainda está na mão do presidente Temer, que ainda não assinou, mas, mesmo que ele não assine o ano que vem, com certeza, a gente vai fazer um processo bastante forte com todos os presidenciáveis. E acabamos tendo como pioneiro da implementação desse processo o governador Confúcio Moura, de Rondônia. Então, em Rondônia, a gente conseguiu desenhar esse decreto e aprovar esse decreto, que agora está em tramitação em projeto de lei na Assembleia, e conseguimos criar um comitê dentro do estado de Rondônia com profissionais da administração pública, especialistas e da sociedade civil que vão ser responsáveis por essa seleção dessas pessoas para os cargos comissionados. A gente fez um piloto em Rondônia com seis vagas, e foi bem interessante porque essas vagas durante uma semana e meia, mais ou menos, foram publicadas num portal aberto, foram divulgadas nacionalmente. Para essas seis vagas, a gente teve quase seis mil inscritos, então, quase mil inscritos por vaga do Brasil inteiro. Então, pessoas que provavelmente nunca pensariam que poderiam ocupar uma certa vaga em Rondônia viram a possibilidade. E foi um processo extremamente interessante interessante de abrir a possibilidade de outras pessoas atuarem nessas vagas do Estado. Hoje, acho que, como as prefeituras estão no início ainda de governo, e muitas prefeituras, de fato, carecem de profissionais para tocar alguns projetos, nosso grande foco é disseminar nas prefeituras. Então, hoje, essa experiência, como a Tatiana, de manhã, do Movimento Brasil Competitivo, disse, em breve, a partir praticamente do meio de maio, essa experiência, esse manual de como fazer um decreto com esse procedimento mínimo ou projetos de lei e como criar esse comitê interno de recrutamento e seleção, vai estar disponível dentro da plataforma Mais Gestão e também a Agenda Brasil do Futuro está superdisponível para apoiar, trazendo um parceiro com consultoria e apoiar de uma forma mais profunda das prefeituras que tiverem à disposição para viver esse modelo. Então, acho que esse é só um exemplo de como que a gente pode... Acho que eu saí aqui da apresentação. Mas esse, acho que é só mais um exemplo de como, via sociedade civil, a gente pode aglutinar forças e investir em uma solução para que ela se prove e, a partir disso, ela possa se disseminar. Esse ano, além da disseminação nas prefeituras, e aí eu faço convite se algum de vocês é de uma prefeitura que estiver interessado nesse modelo, pode vir falar comigo. E a gente está totalmente à disposição, via plataforma, com o manual, ou de uma forma mais intensiva, com o parceiro com a consultoria, apoiar essa implementação. Então, esse é um dos focos que a gente tem esse ano. E um outro foco é começar a pensar em outras esferas de governança pública. Então, hoje, esse ano, a Agenda Brasil do Futuro começa a trabalhar na linha da governança partidária. Então, uma nova mobilização que a gente está lançando junto ao governo federal é como que a gente cria regras para os partidos no Brasil, para que eles tenham alguns processos mínimos básicos também, não só de transparência do recurso, mas também de governança. E todo esse processo precisa, é fundamental, que quando, por exemplo, esse processo de comissionados se dissemina nos municípios, ele conte com o apoio dos observatórios. Os observatórios são uma entidade chave para a gente acompanhar como as diferentes secretarias estão ou não escolhendo seus comissionados. E a gente começar a criar um repertório, uma série histórica no Brasil de como diferentes prefeituras ou diferentes secretarias estão escolhendo essas pessoas que estão ocupando essas funções comissionadas. E aí a gente poder, como sociedade civil, ter mais dados, mais evidências sobre as quais se basear na hora de fazer um advoca-se, na hora de fazer essa política pela sociedade civil. Então, enfim, se alguém quiser ir por essa bandeira de transparência e profissionalização dos cargos comissionados, vou estar aqui ainda até o fim do dia e também Rony e a equipe têm meu contato e a gente cada vez mais, acho que cada ano mais, vai para essa pauta de abrir esses espaços para o brasileiro entender quem está ocupando cada função, como ela está funcionando e como que a gente legitima a escolha das pessoas que estão tomando as decisões que influenciam os recursos que a gente deposita no Estado e as nossas vidas, no fim das contas. Obrigada. Marina, vou aproveitar para fazer uma perguntinha ainda para você. Super bacana essa proposta, porque a gente sabe que é uma questão polêmica, combatida, porque, ao invés de se colocar as pessoas certas nos lugares certos, ainda é uma questão muito partidária, a questão dos comissionados. Pergunto, como é que a interação da equipe de vocês, da instituição, com instituições de ensino, para poder disseminar isso o mais rápido possível, levar essas discussões realmente para ganhar corpo, ganhar espaço? Então, eu estudei na AGV em São Paulo, já fiz algumas falas disso lá. Nós escrevemos um artigo para um painel do CONSAD esse ano. Estou bastante envolvida no processo do INSPER, que vai criar uma escola de administração pública também. Envolvido, uma das pessoas que contribuiu bastante nesse processo foi o presidente da Propública, que é a Associação do Campo de Públicas, o Felipe Drummond, que também está trazendo isso bastante dentro do campo de públicas. Então, aos poucos, nós estamos tentando colocar a ideia, a narrativa. Mas, para isso, é importante ter mais cases concretos. Então, Rondônia foi espetacular, porque o governador foi muito, não só aberto, mas envolveu todos os secretários, as equipes, nós construímos todo o processo junto, agora, Belo Horizonte está colocando esse processo, eles estão fazendo um projeto de lei de reforma administrativa, toda essa estrutura de comissionado já está dentro desse projeto de lei da reforma administrativa, então, o nosso foco inicial é conseguir cases o suficiente para que ele se legitime por si só. E a gente torce, porque, através do encontro aqui também, surjam as próximas iniciativas para esse levantamento muito importante. Obrigada. Obrigada a você. Então, agora, para continuar com o nosso painel, a doutora Marilena, por favor. Obrigada. Queria dizer que a minha presença aqui hoje é por uma delegação especial do doutor Cláudio Lamacchia, presidente nacional da OAB, e o nosso presidente da seccional do Paraná, doutor José Augusto Araújo de Noronha. É uma satisfação muito grande participar desse evento. A iniciativa que é proposta pelo Observatório Social, ela vem ao encontro do que a Ordem dos Advogados do Brasil tem defendido ao longo de toda a sua história que não passa de uma proposta que parece simples, mas tem se revelado na maior complexidade. Um país justo, honesto e solidário, fundamentado na democracia e no direito. Nós trabalhamos na Ordem dos Advogados do Brasil diuturnamente para converter isto que é, em princípio, um ideal, uma abstração normativa, aparentemente, em gestos concretos. Trazemos como exemplo concreto um fato, um episódio que pode ser extraído aqui da história recente do Paraná, que é um empenho pela entrada em vigor, em abril de 2011, já, da Lei da Transparência. É uma conquista de muitas pessoas, muitas entidades, inclusive, que aqui estão presentes hoje, e é o que acabou resultando no movimento Paraná Que Queremos, um marco, um verdadeiro marco da cidadania no nosso Estado. Com um grande apoio da seccional do Paraná, a lei estabeleceu regras para os três poderes do Estado e também incluindo o Ministério Público, Tribunal de Contas, Empresas Públicas, Autarquias, Fundações. Ficou determinado que todos os atos administrativos, incluindo contratação e movimentação de servidores e também, naturalmente, os contratos públicos que implicam em despesas, passassem a ser publicados no Diário Oficial, no prazo que não superasse 30 dias após a sua finalização. Nasceu deste movimento a determinação que acabou por levar à criação dos portais de transparência nas páginas eletrônicas de cada órgão público. Nesses portais, além da íntegra dos atos administrativos e dos contratos, estão listados os nomes de todos os servidores, os locais em que estão lotados, os carros que ocupam, os salários que recebem é, sem dúvida nenhuma, uma expresse de prestação de contas que hoje, passado, digamos assim, meia década, parece óbvio, mas que teve que ser conquistada através da atividade de várias entidades civis que sonham com este Paraná ético desenvolvido de que nós falamos aqui. E este trabalho não terminou. Hoje, a OAB, juntamente com outras entidades, CESCAP, CRC, Corecom, fundou o comitê chamado de Olho na Transparência, que é um comitê que se propõe a realizar uma espécie de um olhar por parte da sociedade para estabelecer, assim como uma espécie de termômetro do quanto tem conseguido alcançar efetivamente a transparência tão amejada. Está aqui o doutor Laércio Chiesonim, que está, no momento, na presidência desse comitê. O trabalho dessa comissão tem sido um trabalho realizado com uma serenade a cada três semanas, mais ou menos. São designados dois membros que fazem a avaliação de cada um desses portais. É nomeado também um revisor para prestar, então, uma espécie de um relatório sobre aquilo com o que se depara dentro desse portal. E não há dúvida nenhuma de que a batalha pela transparência no nosso Estado, como todos sabem aqui, está muito longe de ser encerrada. E, apesar da evolução registrada nos últimos anos, ainda faltam detalhes muito importantes para o cumprimento pleno dessa legislação. Vamos citar como exemplo aqui o controle de estoque, a divulgação dos contratos, das sessões, das permutas, das doações de bens em cada uma dessas unidades e das instituições no nível estadual. A UB Paraná também tem se manifestado com muita veemência em temas de grande impacto para o setor produtivo. Vou citar aqui uma campanha iniciada em 2015 também, o movimento Menos Impostos, Mais Respeito, que iniciou no âmbito da UAB Paraná, com intensa participação também de diversas entidades da sociedade. E, neste ano, em março, nós tomamos parte da audiência pública que discutiu os efeitos da medida provisória 752 de 2016, que trata da prorrogação dos contratos de concessão pública da rede rodoviária federal a partir de consultas públicas. Foi defendido pela UAB Paraná uma condução transparente do tema com base no que nós consideramos aqui uma interiorização da nossa atividade, ou seja, a consulta a todos os presidentes das subseções no Estado do Paraná. Eu gostaria de fazer só um esclarecimento. A UAB tem uma sede, uma diretoria central aqui em Curitiba, e ela também divide-se em 48 subseções por todo o Estado do Paraná, cada uma com sua diretoria, de modo que todos os temas de grande relevância, não apenas para a advocacia, mas para toda a sociedade paranaense, ele é debatido de forma difusa. E, assim, também somos um sistema nacional. cada Estado possui a sua seccional e, da mesma forma, está estabelecido em uma espécie de rede. Então, no Paraná, somos 48 subseções. Além das subseções e dos seus respectivos presidentes e respectivas diretorias, a UAB conta também com aproximadamente 60 comissões temáticas, onde nós discutimos temas especializados do direito. A exemplo disso, a Comissão de Direitos Humanos da Criança, do Adolescente, do Idoso, da Advocacia Pública, a Comissão da Infraestrutura, enfim, são especialistas do direito que se reúnem para debater grandes temas. E essas comissões têm servido de apoio não apenas à diretoria da seccional, como também a todas as subseções para estabelecer as grandes pautas de maior interesse para a atuação da UAB. ressaltando que, assim como várias das entidades aqui, trata-se de trabalho absolutamente voluntário. Na esfera federal também, a UAB tem lutado para que as reformas que, claro, reconhecemos como necessárias, sejam fruto de um amplo debate em todos os setores sociais. É nossa bandeira também lutar pela composição paritária nos órgãos julgadores, como o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, a CARF. Sabemos que o cenário nacional pede de nós um permanente esforço em prol do bem comum. Nós vimos aqui, só nessa tarde, alguns exemplos do que foi aqui designado por calamidades. E é por isso que é com muito entusiasmo que a UAB do Paraná vem se engajando neste movimento e especialmente nesse evento que é um pacto pelo Brasil. Não apenas isso, nós temos nos engajado na luta pelo observatório. O primeiro passo dessa comunhão da UAB com essas entidades, ele foi dado com a assinatura do acordo de cooperação que foi firmado no Conselho Federal da UAB juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade e o Observatório Social em Brasília em outubro passado. Naquela ocasião estava presente toda a diretoria do Conselho Federal, o presidente Lamar, que é também o nosso presidente aqui da seccional do Paraná, que representou o colégio de presidentes de todas as seccionais do país todo. Portanto, é intensa a participação da UAB no movimento através das suas estruturas e dos seus advogados, dos seus filiados que voluntariamente vêm participando de forma intensa com apoio técnico e conhecimento jurídico sobre o tema. Agora, neste evento, a Ordem dos Advogados do Brasil vem, mais uma vez, afirmar, reafirmar, confirmar o seu compromisso de não apenas apoiar, mas também expandir todas as ações efetivas de suporte técnico, jurídico, contando com o nosso irrestrito apoio de divulgação das metodologias de acompanhamento, várias delas expostas aqui hoje, na divulgação, na elaboração das campanhas, na conscientização da população, o que parece ser um fator crucial para este movimento, para o sucesso das ações aqui propostas, e também na participação voluntária de advogados integrantes das mais diversas comissões da UAB. Lembrando, este número de voluntários em comissões hoje chega em um número de mais ou menos mil a mil e duzentos advogados. O nosso propósito específico é atingir todo o território estadual por meio das seções que mencionei aqui. Observatório Social, que promove essa iniciativa a qual a UAB manifesta o seu total e restrito apoio, sem dúvida nenhuma, é uma das instituições que merecem todo o crédito possível pela grandeza da sua vocação. Trata-se de uma iniciativa cidadã e que se irmana, por assim dizer, com a UAB, com as suas origens, porque é justamente a independência dessas entidades que faz com que sejam entidades e instituições que gozam do mais profundo respeito no seio social. Nos momentos mais turbulentos da história é sempre bom lembrar a UAB, assim como várias entidades da sociedade, lutaram pelos direitos fundamentais, pela democracia, pela transparência, pela justiça social. O país, sem dúvida nenhuma, clama por um novo momento, por uma mudança significativa. E a UAB do Paraná pretende, sim, se fazer presente, declarando-se parceira e reafirmando a sua luta por uma gestão pública eficiente e livre da corrupção. E parece paradoxal que, ao se examinar o cenário institucional, normativo, especificamente, vamos observar que diversos órgãos de controle de atos e gestão de dinheiro público já existem e são extremamente bem estruturados e são instituições antigas do nosso sistema republicano. Assim, exemplo dos tribunais de conta, das controladorias, o controle interno realizado por todas as procuradorias, citando aqui o intenso trabalho das procuradorias municipais, estaduais, da AGU, e até citaríamos aqui, como exemplo, o CNJ no âmbito do Poder Judiciário. Também não é de se negar o notório esforço que o país vem empreendendo nas últimas décadas no sentido de, de fato, criar um arcabouço jurídico e legal para o controle dos atos de gestão pública. Exemplo disso é a própria lei 8666, que foi citada aqui, a lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, a lei da transparência, enfim, apesar de tudo isso, há ainda muita facilidade em se conseguir ludibriar todo esse arcabouço normativo. Temos também variadas categorias de guardas e polícias, por assim dizer, desde as guardas municipais, a polícia estadual, federal, e, nada obstante, nós vemos a população sofrendo a insegurança, a vítima de uma inviolência que não respeita ninguém que parece estar acima de qualquer atividade policial. E eu registro aqui para não deixar de tocar neste assunto, uma cicatriz medonha que parece permear a nossa sociedade contemporânea, que é a violência contra a mulher, cada vez mais disseminada e que merece também o nosso combate veemente. Ou seja, nós temos várias situações em que, certamente, o dinheiro público necessita-se melhor utilizado, mas temos, por outro lado, um ralo difícil de conter. Registro também que, se por um lado conseguimos detectar um arcabouço normativo bastante intenso, há também um grande desafio de se encontrar à medida certa da aplicação, porque tem-se observado também, ultimamente, um certo movimento retrógrado no sentido de que o excessivo rigor na outra ponta de uma certa frouxidão tem acabado por gerar na conduta de certos agentes públicos um temor daquilo que é possível ou não é possível ser feito. Ou seja, na dúvida, acaba com sua timidez ou com o receio do que pode gerar as suas atitudes, gerando um verdadeiro atravancamento na atividade da gestão pública. Temos propostas também de reformas de todos os tipos, defendendo os interesses mais diversos, incluindo o projeto que transforma corrupção em crime de hondo. O projeto de reforma trabalhista, por exemplo, recebeu na Câmara Federal em torno de mil emendas. Não podemos, certamente, deixar de pensar que é algo de muito estranho no tamanho desse número de emendas ou no projeto enviado ou nos próprios congressistas. Muitas dessas reformas navegam em mares turbulentos, porque não sabemos o que acabará por ser aprovado depois de contempladas tantas incorporações de distintos matizes, de diferentes origens. Para usar aqui uma expressão do professor Juarez Freitas, que tem uma obra recomendável para a leitura, que é Sustentabilidade, Direito ao Futuro, ele diz que há, com efeito, causas sem turbulências, mas não há quem vença as turbulências sem uma causa. Esse cenário, que é pouco encorajador, nos traz, todavia, certas notícias positivas, como esta consciência que nós vemos hoje aqui, que é necessário unir esforços contra a corrupção. E parece-me que é disso que se trata este evento, o engajamento de todos em torno de uma causa para enfrentarmos juntos e fortalecidos essa inominável turbulência pela qual passamos. Sem dúvida, é uma ótima notícia essa que toma forma a partir de hoje, deste primeiro congresso do pacto pelo Brasil, que a nossa causa é uma causa única e é o Brasil. A função que nos cabe, portanto, tanto ao Observatório Social, como à OAB, como a todas as entidades, as pessoas aqui engajadas, é lutar pelo aprimoramento da pátria e de uma república democrática, verdadeiramente. Com toda a sociedade, estamos juntos nessa trincheira que é uma trincheira antiga conhecida da OAB, que nos momentos mais turbulentos da história nacional sempre esteve empenhada pela luta das boas causas, ou seja, dos direitos fundamentais, da democracia, da transparência, da justiça social e do desenvolvimento do cidadão brasileiro. O grande desafio colocar em nossas mãos, nos parece, é justamente encontrar o equilíbrio necessário em meio a um caos aparente, porque é uma lição fundamental a de que, em uma república democrática, as instituições exercem, sim, um papel central e fundamental. São elas que devem estabelecer os limites de atuação com foco no bem-estar do povo. Todavia, não podem ser excessivamente frouxas, porque, desta forma, geram toda sorte de abusos. também não podem ser excessivamente rígidas a ponto de coibir as liberdades tão duramente conquistadas na busca da consolidação da democracia. Nós não podemos passar a história como a geração que precisou escolher entre liberdade e corrupção. É preciso encontrar, por meio deste pacto que, ora, se estabelece, o caminho do equilíbrio, porque também as gerações futuras ostentam direitos fundamentais que, ora, se colocam na pauta e pelos quais todos nós somos responsáveis. E é assim que a pauta que se propõe à OAB é o engajamento efetivo na consolidação desses direitos. Entendemos que depende de nós este país melhor que tanto sonhamos e que o futuro não está distante, não é o pote de ouro no final do arco-íris, o futuro é hoje. Muito obrigada. Doutora Marilena, chama atenção ao trabalho da OAB através desse comitê de olho na transparência, fazendo essa análise de relatórios, fazendo relatórios através dos portais da transparência, contribuindo com essa análise. E tem algum caso que a doutora lembra de alguma contribuição, algum case recente de algum relatório que foi feito, de repente uma análise de algo que estava lá incompreensível e que pode ser melhorado através de algum portal da transparência aqui no Estado do Paraná. Bem, esse trabalho até está aqui, o nosso presidente está presente aqui, e é um trabalho constante, como eu dizia, esse comitê se reúne mensalmente, e tem detectado algumas falhas. Eu até citei aqui algumas situações como a necessidade do maior controle de estoque e algumas situações que precisam ser corrigidas. Recentemente, o doutor também contava que nós tivemos uma situação de um feedback no sentido de apontar as falhas nas informações que são ininteligíveis para o leitor. E isso, eu não saberia dizer agora pontualmente em qual caso, porque ele me disse que é praticamente em todos. Nós temos situações que o cidadão comum, ao tentar acessar as informações, ou não as encontra, ou, ao encontrá-las, não consegue a necessária interpretação. Ou seja, são pouquíssimo intuitivas essas páginas. para o cidadão comum, e é justamente esse o papel que o comitê se propõe, de fazer, às vezes, da visão de quem olha de fora, em princípio, sem nenhum conhecimento técnico sobre as informações que estão ali, é para, no sentido de estabelecer uma espécie de termômetro para saber o quão eficaz aquela informação existe ou não. Ou seja, nós temos uma legislação que assegura a transparência, nós temos formalmente o cumprimento de uma legislação, mas temos uma eficácia muito reduzida em relação aos resultados que se espera. Então, de nada adianta nós termos, apenas no plano formal, sob pena de nós estarmos diante de uma espécie de um faz-de-conta em alguns casos. então parece que esse é o item mais sensível que nós temos detectado. Certo. Aquela questão até que o Pedro colocou através do vídeo no primeiro painel, que muitas vezes os dados, as informações estão disponíveis, algumas vezes não acessíveis e não compreensíveis, que é o caso dos dados apresentados. Então, vou trazer um pouco a respeito do gesto público. Acredito que foi comentado no período da manhã, eu não pude estar presente, mas o prefeito de Pinhais, o Luizão, já comentou alguma coisa sobre o trabalho que foi feito na prefeitura. Então, vamos conhecer um pouco mais da ferramenta. Então, trago primeiro uma frase, um pensamento do Paulo Daniel, para a gente pensar a respeito. É comum ouvir de autoridades públicas que seus governos têm feito um esforço muito grande, que não têm medido esforço para conseguir resolver este ou aquele problema, para melhorar esta ou aquela situação. Infelizmente, vão continuar fazendo muito esforço sem resultado convincente, a menos que enfrentem técnica e politicamente a incapacidade gerencial generalizada. Não haverá transformação efetiva da gestão pública sem uma vigorosa mudança alicerçada na instituição de novas práticas de gestão, que, por sua vez, estabeleçam novos hábitos e, por fim, substituam velhos por novos valores. Então, como foi colocado ontem, até pelo doutor, o juiz Sérgio Moro, são práticas simples que mudam a gestão pública. Não existe nada milagroso, nada muito complexo, é possível a gente mudar. Então, vamos conhecer um pouquinho do trabalho do GESPublica. Então, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, conhecido por GESPublica, é um decreto, número 5378, de fevereiro de 2005, então não é nada novo, é uma política pública de vanguarda, formulada para gestão, essencialmente pública, ela é desenhada para a gestão pública, obsessiva na busca de rentabilidade social, alicerçada em um modelo de gestão singular que incorpora a dimensão técnica, própria da administração, própria dos administradores, a dimensão social que era restrita à sua dimensão política. E é federativa, pela adesão de todos os poderes e todas as esferas do governo. Então, temos sim uma excelente ferramenta para a gente melhorar a gestão pública. Infelizmente, ela é pouco disseminada e pouco conhecida. Aqui a respeito da trajetória de persistência, vocês vão perceber aqui que não é em 2005 o início desse trabalho, mas ele já existe, uma história por trás disso, desde a década de 50, onde existiam outros nomes para esse trabalho, para esse programa de desburocratização ou de melhoria da gestão pública. Então, o programa passou por vários momentos nessa trajetória, década de 70, 90, 96, então foram mudando os nomes, mas a essência do programa sempre foi a mesma, o resultado para o cidadão, o ganho social. E hoje, ele vem sendo muito mais alinhado aos sistemas estruturantes da própria administração pública, a partir de 2008, também foi alinhado até ao modelo de excelência da Fundação Nacional da Qualidade, também foi comentado hoje de manhã a respeito. O diagrama de atuação do gesto pública, então, como eu coloquei, ele atua no âmbito municipal, estadual, federal e em todos os três poderes. Então, não é algo específico só de um poder, todos podem utilizar essa ferramenta. Então, as organizações, elas tomam conhecimento dessa ferramenta, de todos os produtos que existem, as ferramentas através do gesto pública, e com isso trabalham essa questão do ganho social. Vamos traduzir aí numa situação, vamos dar o exemplo da iniciativa privada, comparando o modelo de excelência que existe para a iniciativa privada. As empresas que utilizam a ferramenta, elas buscam o quê? O lucro, elas buscam resultado financeiro. E, na iniciativa pública, se busca indicadores sociais, melhorar os indicadores, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança. Então, na questão do gesto público, é esse ganho social que se busca com o resultado do programa. Então, como é que funciona, se uma organização quer fazer parte desse trabalho? Existe um procedimento chamado adesão ao programa, e ao derir o programa, as organizações têm apoio na implantação das ferramentas desenvolvidas pelo gesto público para a melhoria da gestão. Então, exemplo dessas ferramentas, carta de serviço ao cidadão, que é uma apresentação do que a instituição pública faz, os horários de atendimento, aquelas informações básicas para o cidadão, que quando ele vai lá na instituição, ele, de repente, não sabe o que tem que levar, documentação, como ele vai fazer aquela solicitação. Essa carta de serviço já funciona para isso. Pesquisa de satisfação, também, guia de gestão de processos, e o próprio modelo de excelência. Então, são ferramentas gratuitas, disponíveis, não existe regra nenhuma para não utilizar. Elas são públicas. Então, esse é o diagrama, a visão sistêmica do modelo, qual é a lógica desse modelo, qual é a lógica desse desenho. Através da liderança, da governança da instituição pública, são definidas as estratégias e planos, avaliando a necessidade do cidadão, da sociedade, o que deve ser atendido, e com isso, através do seu planejamento, contando com pessoas capacitadas, qualificadas, sejam servidores concursados, sejam servidores comissionados, que a gente espera que esteja no lugar certo, e através de processos definidos, organizados, chegar a resultados, baseado em informação e conhecimento. Então, gente, é um sistema simples, é um sistema lógico, então, não é algo difícil. E, ele é baseado nos princípios constitucionais, tem diversos fundamentos da gestão contemporânea, não vou entrar em cada um, até em função do tempo, mas é todo um trabalho que existe há tantos anos, já infelizmente não é conhecido, não é divulgado. Até, é bacana o fato de estarmos falando disso em um congresso como esse, do Observatório Social, porque eu tenho certeza que uma sementinha vai com vocês. Até por coincidência, quando eu estava antes na plateia, os colegas atrás estavam perguntando, estavam conversando, a respeito do gesto público, foi falar do gesto público, vamos nos informar. Eu disse, olha, vou comentar um pouquinho a respeito, em função do tempo não dá para falar muito, mas, através do site que eu vou colocar para vocês, vocês podem buscar mais informações também. Então, como é que funciona? no caso até de câmaras municipais, que o nosso bloco, na parte da tarde, agora trata disso. Então, como é que funciona se uma câmara municipal quiser aderir ao gesto público? Temos alguns poucos exemplos no Brasil, como a Rony colocou antes, a gente tentou fazer esse levantamento de boas práticas das câmaras municipais, mas a gente não conseguiu levantar casos, até através do próprio gesto público, da utilização do modelo. Existem dois casos, em Santa Catarina, que é de Balneário Camboriú e de Itajaí, que fizeram essa autoavaliação através do gesto público, já chegaram num relatório, num plano de melhoria da gestão. Agora, cabe o acompanhamento, o monitoramento para levar aquele levantamento à prática, porque todos aqueles critérios são analisados. Como é que funciona a governança da Câmara Municipal? Como é que funciona a elaboração das estratégias e planos? Como que os processos estão definidos? na tarde de hoje, a gente teve a apresentação de diversos casos onde os observatórios têm ido até as câmaras municipais levantar, fazer um mapeamento de indicadores, desses dados de produtividade das câmaras. E, através de uma ferramenta como o gesto público, isso seria muito mais simples, muito mais organizado. Basta aplicar a autoavaliação, que é uma atividade de dois dias, três dias, no máximo. tem um workshop que a gente realiza voluntariamente, eu sou uma das voluntárias nacionais que faz esse trabalho, que tem mais uma equipe fantástica, Brasil afora, também de voluntários. E, através desse workshop, se chega nesse plano de melhoria da gestão. Seria uma ferramenta muito importante também para o observatório acompanhar e auxiliar o trabalho do próprio observatório. Então, através da autoavaliação, se elabora o plano de melhoria, faz uma validação externa e se acompanha essa implementação dessas melhorias. Finalizando aí, benefícios para a organização na utilização do gesto público. Aplicação de fundamentos de excelência reconhecidos e utilizados mundialmente. Então, não é nada novo, não é nada que alguém inventou semana passada. É algo que já existe há muito tempo. Internacionalmente, o modelo de excelência é reconhecido. Me chamou muita atenção na época que eu estava ainda finalizando a minha monografia de pós-graduação e participei de um congresso em Porto Alegre. Estava presente o presidente da Associação Norte-Americana da Qualidade e ele fez muitos elogios ao modelo brasileiro. Ele disse, gente, vocês têm o melhor modelo do mundo, só não aplicam. Então, a gente falha na execução. E tenho certeza que em diversas áreas é assim. Possibilita a visão sistêmica da organização. Então, o presidente da Câmara, a liderança, teria aquela visão abrangente de todas as áreas, de todo o funcionamento da Câmara Municipal, de toda a questão de produtividade. Como é que está realmente a eficácia do trabalho da Câmara de Vereadores? Como é que o cidadão está sendo atendido? Foco na realização de resultados, promoção da cooperação interna, isso também é importante dentro da Câmara. Ou seja, dá aquela sacudida no pessoal, no servidor, no comissionado, fazer levantar informação para poder fazer esse plano de melhoria da gestão. Então, isso é bacana, gente, porque você percebe muitas vezes que o servidor ou o comissionado está lá dentro há anos e ele não conhece as informações de outro departamento, de outro setor. Então, através dessa autoavaliação, nesse workshop, se cria uma discussão enorme para realmente perceber como funciona todo o trabalho da Câmara. comprometimento das pessoas que compõem a força de trabalho, você começa a perceber quem realmente está ali porque foi obrigado a estar no workshop de avaliação ou quem realmente está ali porque quer fazer melhor. Compartilhamento das informações internas, então você, a Câmara como um todo, ela passa a conhecer o funcionamento da gestão, da forma administrativa, dos serviços, de como o cidadão é atendido, dos indicadores da Câmara. Identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria e como falamos aqui, a gente espera que no próximo Congresso, no próximo Enos, a gente tenha muito mais Câmaras de fato apresentando as boas práticas que existem. A gente só não está organizado e não tem isso centralizado ainda para apresentar, infelizmente. Mas com certeza existem e através até desse trabalho todo do Observatório Social que tem sido feitas muitas mudanças e melhorado muitas práticas. Medição e identificação do desempenho, inclusive perante referenciais, ou seja, comparar com outras Câmaras como que estão os resultados. Capacitação interna para se autoavaliar, porque através desse workshop a gente treina a equipe para poder fazer essa autoavaliação depois sozinhos. Reconhecimento público, se quiser participar do prêmio no seu Estado que tem esse reconhecimento através do modelo de excelência ou até do Prêmio Nacional da Qualidade, por que não? É possível participar utilizando a metodologia, o modelo. E como estimular a sua turma? Coloquei aqui algumas ideias, propostas do que pode ser feito. Então, bibliografias da área, muito importante, informações de atuação do núcleo estadual, até antes do nosso painel aqui eu mandei uma mensagem direto para o coordenador nacional lá de Brasília perguntando quantos núcleos estaduais temos ativos no Brasil hoje? Temos 14 apenas, infelizmente, ou seja, tem Estados que não tem o seu núcleo estadual do gesto público atuante. É algo que, de repente, até via observatório social pode ser fomentado, pode ser estimulado, porque não precisa ser servidor público para colaborar com esse trabalho todo e estimular que se use as ferramentas. Eu não sou da área pública, eu sou da iniciativa privada e professora e voluntária, principalmente, estou aqui como cidadã contribuindo, então, é possível, sim, estimular a organização de núcleos estaduais nos estados que estão inativos nesse momento. participação em congressos, CLAD, CONSAD, FNQ, da MBC, do próprio OSB, então, com isso tudo, a gente vai disseminando, vai divulgando esse trabalho todo do gesto público. Busca de sites e blogs da área, visitas técnicas, próprio modelo de excelência da gestão, que é um curso online gratuito lá no site da FNQ, que é um dos parceiros do evento, expositor. Materiais do gesto público através do site, que eu já vou colocar no próximo slide, eventos internos, é possível promover, de repente, através do próprio observatório, tentar conversar com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, de fazer algum evento, todos os anos, em novembro, existe lá a Semana da Qualidade, então, por que não tentar promover alguma coisa para estimular o uso dessas ferramentas de gestão? E, monte um belo plano de comunicação, sem dúvida o negócio é disseminar. Eu até coloquei uma frase ali no final, se não for divertido, não nos interessa. Então, assim, gente, a gente tem que buscar estimular, tem que envolver as pessoas, a gente não tem que afastar, não tem que levar a ferramenta de gestão como algo de auditoria. Isso é chato, isso é burocrático, é mais papel, é mais material para ler. A gente pode traduzir, tenho certeza que aqui tem um auditório cheio de pessoas autodidatas, que gostam de esmiuçar esses assuntos todos debatidos em congressos, levar à prática. então, esse é um dos assuntos. Você pode começar a se tornar um especialista do GESPublica a partir de amanhã. Basta estudar o assunto. Aqui o exemplo, o site, para quem quiser buscar mais informações, www.gespublica.gov.br. Então, tem uma série de materiais, todos gratuitos, para download, tem exemplos de carta de serviço de várias instituições públicas, tenho certeza que vai ser encontrado aqui também material até das câmaras municipais de diversos municípios. Então, está ali todo o material teórico, conceitual, ou seja, as metodologias para serem aplicadas, guia de gestão de processos, indicadores de gestão, carta de serviço, simplificação administrativa, e assim por diante. Tem uma série de materiais até dentro da própria biblioteca, vocês vão encontrar monografias, vão encontrar artigos, vários materiais, apresentações em PowerPoint, prontas, que vocês podem levar e discutir lá dentro do observatório, discutir junto à sua Câmara Municipal, à Prefeitura. Então, esse é o propósito do gesto público, é dizer que ele é simples, ele é acessível, ele é público, ele é gratuito, não tem por que não utilizar. Até foi uma das questões da minha monografia que eu coloquei com o objetivo do trabalho. Por que um modelo, por que uma ferramenta que funciona, que tem reconhecimento internacional, ainda não é aplicada massivamente no Brasil? E a questão é, o gestor público não conhece, infelizmente. E para finalizar aqui, como sustentar um modelo de gestão para resultados na gestão pública? Que são palavras do diretor executivo da Associação Norte-Americana, nesse congresso que eu participei em 2009, lá em Porto Alegre. Então, uma pessoa do público fez essa pergunta para ele no final. Ele disse assim, bom, mas se isso aí é tão bom, essas ferramentas todas funcionam. Então, como é que isso vai ser sustentado para gerar resultado na área pública? E olha o que ele colocou. Não precisamos nos preocupar em sustentar um sistema. Se ele precisa ser sustentado, é porque ainda não está pronto e maduro para continuar por si mesmo. Porém, a partir do momento que um sistema de gestão está implementado e rodando sozinho, as pessoas sequer vão lembrar do jeito antigo de fazer as coisas. Haverá apenas a nova forma de fazer. E assim, indiferente dos governos que passem pela administração pública, o sistema de gestão permanece. Então, acaba com aquela questão de, ah, o programa foi implantado pelo governo X. Ele passa a ser um programa, ele passa a ser uma metodologia da administração pública e não do governo. Então, essa é a proposta do gesto público no painel de hoje. Obrigada.